Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É desse jeito, comemorando 10 anos. Cidade de Deus, 10 anos depois. Cidade de Deus. A cabeça da gente passa um filme, né? Então você cria todo mundo, assim, e tu olha assim, caraca, será que vai dar certo essas coisas? Então, pô, vamos ver, né? Porque é um mundo totalmente diferente do que eu tô entrando agora. Ah, o filme tinha influência. O filme era sobre tráfico, tinha influência. Tem gente que diz isso pra mim, não foi. Quem que eu solta um banco de supermercado? Tô parando, irmão. O bagulho agora é todo. Eu vi o filme na cadeia, né? Como é que eu faço pra sair desse filme? Como é que eu faço pra ser o Jonathan à toa? É um trabalho de investigação, né? Muito grande. Procurar todas essas pessoas, encontrar e investigar o que tá se passando com elas, né? Depois desse tempo todo. Dadinho é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O Zé Pequeno, meu pai e meu tio contam que ele era um cara de atitude, né? O cara era... Ele era... Ele viu crime... 100%, né? O caminho do bem. Quando eu comecei a gravar o Cidade de Deus, eu não tinha noção do que era um filme. Lógico que eu já tinha visto um filme, vários filmes, mas tipo, fazer, ser ator, assim, eu sou um ator de um longa-metragem. É isso mesmo, morô? Também sou bicho solto. Uma galera da pista acha que é o documentário da nossa vida e a galera do morro acha que a gente tá representando muito, entendeu? Bora, filha, não tem um dinheiro de dinheiro não, meu irmão. Valeu, valeu, velho! Bora, moleque, escolhe! Isso aí. Fora, amigo. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Que o Leandro Fermino, eu tinha medo do Leandro Fermino. Que eles criaram tipo um medo pra mim ter dele, pra eu conseguir chorar e daí que foi minha... A gente ainda não tinha esse foco principal na carreira, sabe? Na vida. Tinha 13 anos, mano. Queria estar com os meus amigos. Se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho bucha? Zoar todo mundo. Agora não, né, velho? Agora é brincadeira de gente grande. Naquela época eu tinha uns 15 anos. Eu era moleque. Época de curtir. Eu não sei como é que aquele filme deu certo, cara. Várias crianças na favela fazendo só merda, mano. Todo mundo indisciplinado, cara. Criança de 14, 15 anos. Basco taquei, pô. Eu vou me divertir. E pronto. Botava aquele óculos, cabelo pro alto, aquela roupinha apertada. Porra do sol, praia deserta, beijo na boca. Aquela hora do beijo e tal, virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi o frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. Mas eu nunca pensei que fosse tomar a dimensão que tomou. Eu gosto muito do pão com ovo. Mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar. Que isso, cara? Meu amor de Deus. Você é muito frangueiro, cara. Quem vai buscar bola? Ah, que isso. Ser ator é difícil, né? Muito difícil. Ainda mais no Brasil. Ou seja, ser ator é difícil, ainda mais no Brasil. E ainda mais sendo negro. Porque pra você fazer um trabalho no Brasil tem que ser escrito assim. Advogado negro ou advogada negra. Não é advogado. Advogados são todos os outros. Eu sou advogada negra. Que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A gente não quer frotar. Eu sou advogada negra. Como que é umidade. Que eu Busquema. Member No brancos. Tu deus também. Traqui. Um Cyrus. Legenda Adriana Zanotto